O Papo com o Especialista de hoje conversa com Henrique Pimentel, especialista em Marketing Digital. Fala, meu irmão. Fala, Leandro. Tudo bom? Tudo. Obrigado, hein? Nada, eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre inovação? Vamos embora. Quais são as grandes novidades do mercado tecnológico? Olha, primeiro a gente precisa conceituar o que é inovação. Eu acho que muita gente corre atrás de fazer algo diferente, reinventar a roda, mas no final acaba se atropelando. Então, é importante primeiro você entender o que é inovação. O que é inovar? Inovar, se a gente pegar de um conceito geral, é você resolver um problema ajudando a sociedade através de uma tecnologia ou de uma instituição. Então, daí você está inovando. Mas não é tão difícil inovar. Você pode inovar em pequenos negócios, por exemplo. E o que vai te ajudar, a ferramenta que vai te ajudar a inovar, seria ter um pouco mais de conhecimento sobre o teu público. Se colocar no lugar desse público. A gente chama isso de empatia. Acho que é uma palavra que tem surgido cada vez mais nas redes sociais. Ou seja, se colocar no lugar do outro, entender as dores do outro, para daí, então, você começar a pensar soluções para os problemas desse consumidor, desse teu público. Então, a inovação começa a partir daí. Ah, pouquíssimos segmentos, pouquíssimas lojas ou comércio podem se dar luxo de não estar presentes nas redes sociais. Mas também não é algo tão simples de que eu tenho o meu produto, eu só vou ter o meu Instagram, enfim. Como é que está essa participação com tanta pulverização, tanta concorrência? Leandro, veja, muitos dos clientes que chegam até a gente perguntam por onde começar. Ah, eu preciso ter um Facebook, já que o Facebook não está tão em alta. Eu tenho que ter o Instagram, eu tenho que estar no Google. Por onde eu começo? Na verdade, cada negócio vai pedir uma estratégia de posicionamento. Então, se eu presto serviço para uma outra empresa, o lugar que eu tenho que aparecer mais é no Google. Se eu presto serviço para alguém que está comprando meu produto na rua, eu tenho que estar no Instagram e no Google. Mas qual é o lugar comum entre esses dois? É a localização. Então, quando você me perguntar como é que eu vou me destacar nesse mar de gente que está na internet agora, porque se a gente fizer um comparativo nos últimos 10 anos para o que está agora, a concorrência na internet está muito maior e não está tão barato você se divulgar na internet como era no começo. Então, o foco hoje na sua estratégia deve ser na sua localização, no seu raio geográfico de atuação. Então, esse seria um dos caminhos. A gente tenta hoje, talvez as redes sociais tenham afastado fisicamente as pessoas. E também pode ter afastado a experiência física de estar numa loja, de estar num restaurante, de reclamar da comida. Como é que a gente está lidando com isso hoje? Excelente pergunta, Leandro. Um dos focos para, inclusive, se inovar, fazer esse gancho com o início da nossa fala, está na experiência do usuário, está na experiência do consumidor. É o passo que a rede social pode afastar, ela pode também aproximar. Então, se você faz uma boa propaganda do seu estabelecimento na internet, contrata um fotógrafo para tirar lindas fotos do seu prato, mas não cuida do seu back office, ou seja, não cuida do que está na empresa, se você não treina os seus funcionários, se você não se preocupa com os detalhes que estão no seu estabelecimento, uma boa decoração, uma arrumação, uma arquitetura, uma decoração diferenciada, você acaba prejudicando realmente a experiência desse usuário. E se a gente for imaginar a questão do comportamento desse cliente, desse consumidor, ele, quando ele gosta de algo, a primeira coisa que ele quer fazer é divulgar. Muitas vezes ele faz isso sem nem nada em troca. Ele faz uma marcação no story dele, no Instagram, ele faz uma avaliação no Google, ele publica algo no Facebook dele, logicamente, se for positivo. E aí, se você investe na experiência desse usuário, desse cliente, as chances desse consumidor, desse cliente, se aproximar do seu negócio é quase certa. Agora, se você fizer o contrário, logicamente, isso vai contra você. Tem uma parêntese aqui, tem um estudo de Silvio Meira, ele publicou uns sete anos atrás um LinkedIn, um artigo, onde ele fala da teoria do boato. Ele comprova cientificamente, através de algoritmos e tal, que um boato pode se multiplicar até sete ou dez vezes mais do que uma boa notícia. E isso ele estava pegando o Twitter como um meio propagador. Vamos dizer assim, hoje, no lugar do Twitter, teríamos o WhatsApp, por conta da presença desse aplicativo nos celulares, porque o celular pulveriza a presença de uma rede social. Então, respondendo a sua pergunta, o foco está em uma experiência positiva desse cliente. Então, quanto mais eu entender os passos que esse cliente chega até consumir o meu produto, e em que momento, de repente, ele tem mais dificuldade, eu consigo prever uma frustração. Essa mesma teoria, essa mesma metodologia, ela pode ser usada para um estabelecimento físico, pode ser adaptada para um desenvolvimento de um aplicativo, que, na verdade, essa metodologia foi trazida da tecnologia. Se a gente resumir toda essa fala aqui, toda essa conversa aqui, a gente está falando de design, no final das contas. E, já aproveitando esse gancho, o design está aí para resolver problemas. O design surgiu para resolver problemas de usuários. Então, essa cadeira que a gente está sentado aqui, ela foi pensada, logicamente, não digo design, mas uma pessoa que se colocou no lugar de uma pessoa que iria sentar. Ele se utilizou, vamos dizer, de uma empatia técnica, vou traduzir dessa forma. Logicamente, ele teve a ajuda de outras ciências, teve a ajuda da ergonomia, do próprio estudo da arquitetura, entre outras coisas. De habilidade. Ergonomia, usabilidade, enfim. Então, são várias disciplinas que formariam, inclusive, o design. E, muitas vezes, as pessoas confundem o design com um desenho de uma logomarca, um desenho que ela vê por aí, enfim. Mas, existe um conceito muito mais amplo que tem a ver com a resolução de problemas de pessoas. Hipoteticamente, eu criei um negócio na minha casa, na minha garagem, de pequenos alimentos, brigadeiros, amendoins, enfim. O que não pode faltar no meu passo a passo de lançamento? Olha, primeiro, ok. Você me deu um exemplo bem prático. Então, nesse caso, eu criaria primeiro o meu Instagram. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre outras ferramentas, mas, inicialmente, eu criaria o meu Instagram e encheria esse Instagram do máximo de informações possíveis sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Não precisa ter uma foto profissional, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas não tem condição de contatar um fotógrafo, né? Mas a gente sabe que os celulares, mesmo aqueles que não são top de linha, os intermediários, têm uma boa câmera. Então, essa pessoa, esse empresário, ele tem que se preocupar também com a apresentação do produto dele na internet. Ele não pode simplesmente colocar de qualquer forma, né? Isso é uma preocupação que ele tem que ter. E uma outra coisa que ele pode começar a fazer, se for um caso de uma pessoa que tem um estabelecimento. Digamos que essa pessoa tem uma vendinha, um comérciozinho, enfim. Então, se ele tem um lugar, a gente pode usar o Google. E o Google oferece uma ferramenta para os pequenos empreendedores, né? Os pequenos empresários, que é o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita, é focada para pessoas que têm um negócio local. E, com isso, você melhora a localização das pessoas em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, né? Então, isso costura com aquela história lá de que, para você se destacar com esse mar de pessoas, é focar na sua localização. E o Google, nesse sentido, vai te ajudar. O que o Instagram não ajudaria tanto. Porque, apesar da localização estar atrelada ali nos recursos do Instagram, não é algo tão, enfim, tão preciso, né? O Instagram, ele vem tentando melhorar ao longo do tempo, nesse sentido. Mas, a grande pegada do Instagram são as hashtags, né? Existe um conceito cheio de coisas ali dentro do Instagram, mas, assim, basicamente é a hashtag que vai te levar para outras pessoas com interesses comuns em relação ao seu produto. Mas, basicamente, é isso. É você ter uma boa apresentação, divulgar o máximo de informações sobre o seu produto. Se você tiver uma localização, cadastra o teu negócio lá no Google Meu Negócio. E, dependendo como for, o Google é tão sério que ele manda uma gente lá no seu comércio para fotografar e verificar se é real o seu negócio. Que legal. Não é? Então, a gente tem avançado bastante no que tange a redes sociais em forma local, né? As redes sociais têm ficado cada vez mais local. Existe uma previsão de futuro sobre a tecnologia? Olha, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de uma forma geral. Mas, quando a gente traz para o lado do negócio, a gente pode falar de uma coisa que a gente estava conversando até aqui antes de começar a entrevista, que é a conveniência. Sem você, inclusive, quem puxou esse assunto foi até você. E a gente tem vários exemplos ao nosso redor, né? De grandes empresas, como o iFood, como o Uber, como o Rappi, enfim. Empresas que ganham clientes e ganham dinheiro trazendo conveniência para as pessoas. Se você é pequeno, não necessariamente você vai competir, competir com essas grandes empresas, né? Mas você tem que pensar sempre na conveniência do teu cliente. Lembra da história da experiência do usuário? É a mesma coisa. Eu tenho que trazer conforto para esse cliente, né? Então, se eu tenho um negócio de vendas de sapato no Instagram, mas não tenho uma loja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou estabelecer um local, um ponto de encontro, ou pontos de encontro para entregar essa minha mercadoria, ou investir num entregador, né? Para esse cara, esse entregador, deixar o produto na casa do cliente. Então, quanto mais cômodo para o cliente, melhor. Quanto mais conveniência, melhor. Se a gente for falar de aprimoramentos, né? Da tecnologia que estão por vir, eu sei que se fala muito, né? É que essa próxima década será a década da inteligência artificial. A internet das coisas, né? Inteligência artificial, enfim. Então, cada vez mais, os serviços se tornarão mais inteligentes. Reconhecimento facial, né? Reconhecimento facial também. Então, esses serviços, essas tecnologias, na verdade, já estão começando a fazer parte do nosso dia a dia, né? Os celulares mais novos já estão chegando com reconhecimento facial. Você tem hoje pagamentos por aproximação, que também é uma outra tendência, né? Você tem uma evolução das fintechs. Então, a primeira que começou aqui no Brasil foi a Nubank. Hoje você tem outras tantas concorrentes. Aqui no Recife, por exemplo, está crescendo o PicPay, né? Então, que tem ajudado, inclusive, pequenos empresários, né? Não gosto nem de falar de pequenos empresários, né? Na verdade, empreendedores individuais, né? Exatamente. Então, eu tenho um barbeiro que, sempre faço a minha barba nele, ele está usando o PicPay. E, em breve, ele vai usar o recurso de assinaturas do PicPay para pessoas que querem fechar combos com ele. Legal, cara. Então, desde uma cafeteria, um barbeiro, a um açaí que eu estou tomando, enfim, facilidades na experiência de uso desse cliente. Então, a gente está caminhando para esse sentido, né? O que eu tenho notado é que, principalmente no Insta, né? As pessoas têm até um design interessante, alimentam bem a rede, mas têm muita dificuldade nesse relacionamento que você fala. Ou seja, vê o Stories, vê o Direct, vê o que está marcado. Enfim, como é que as empresas menores podem, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem tempo para estar na rede social, como é que elas podem melhorar essa experiência em relação a feedbacks? Leandro, veja, uma coisa que é comum para empresários de pequenas empresas é aquela história do cara fazer tudo, né? Ele ser um povo, né? Ele faz tudo ao mesmo tempo e, às vezes, só tem tempo para focar no negócio dele. O importante é que ele tenha algum tipo de disciplina. Mesmo que ele não tenha disponibilidade de passar o dia inteiro, né? Atendendo esses clientes, ele pode, por exemplo, estabelecer um horário e deixar claro para o cliente dele que ele estará atendendo nesse horário. E aí, quando o cliente entra no Instagram dele e vê essa informação, ele não vai se frustrar se ele demorar para receber uma resposta depois de três, quatro horas, né? Então, você pode ir ajustando essa realidade. Eu acho que, hoje em dia, você tem condições de tocar um negócio sozinho, inclusive nas redes sociais. Existem ferramentas, inclusive, que te ajudam na hora de fazer um design de uma postagem, né? A gente tem, inclusive, situações com clientes que são menores, né? Não tem condições de contratar uma consultoria full-time, né? Mensalmente para fazer as postagens. E a gente sugere o Canva. A gente treina, né? A gente treina esse cliente no Canva. E aí, sugere para ele alguns modelinhos que ele pode utilizar no negócio dele, né? Então, com um pouco de disciplina e um pouco de conhecimento, né? E, acima de tudo, transparência com o cliente, você consegue ir ajustando. Tudo é possível. Maravilha. Quem quiser achar você ou a empresa? É só entrar no nosso Instagram, é arroba digitalfisher.biz. B-I-Z de negócios. Tá bom? Porque empreender para os fortes e empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Au!